Goiás, Goiânia Renan e Larissa estão à espera do seu segundo filho, o pequeno Otto Como pai de segunda viagem, Renan sabe que o jeito é planejar cada detalhe É hora de pintar as paredes, de ajeitar as roupinhas, móveis pra lá, móveis pra cá E quando chega o grande dia, tá tudo organizado O carro tá abastecido, a bolsa do bebê tá pronta e claro, a melhor rota até o hospital Hum, ou não, né? De repente a Larissa grita Renan, o bebê vai nascer! O Renan percebe que o parto vai ter que ser ali mesmo, no meio daquele trânsito todo, no improviso total A sorte é que alguns policiais chegam pra ajudar Dentro do Nissan Marte, Larissa mostra toda a sua força e coragem E o Otto chega ao mundo pelas mãos do seu pai É, o paizão que planejou tudo Só não planejou virar notícia no Brasil inteiro Mas o pequeno Otto se encarregou disso Música 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 Legenda Adriana Zanotto